E agora é a hora de falar sobre o mundo da bola. Aliás, o SESI Franca Basquetebol entra em quadra daqui a pouquinho e esse é um dos temas que ele traz aqui com o resumo completo. Pois não, Salso Kierer? Muito bem, Samuel Sintra. Boa noite pra você mais uma vez e também pra toda a nossa equipe. Antes da gente falar da partida do SESI Franca Basquetebol que começa daqui a pouquinho, vamos a essa informação muito importante porque a equipe tá fazendo uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores. O pessoal pode doar aí peças de roupas, também mantas, meias, para ser enviado aos povos turcos e sírios. Isso mesmo, as vítimas do terremoto ocorreram na semana passada. A coleta será no dia 18 de fevereiro, nas portarias do Pedro Cão, durante o jogo contra o Bauru. É nesse final de semana agora, dia 18, portanto, o jogo vai acontecer às 3 horas da tarde, tá bom? Dia 18, sábado, 3 da tarde, contra a equipe do Bauru. As doações serão entregues aos consulados da Turquia e da Síria pela equipe do SESI Franca Basquetebol. Uma excelente iniciativa, então fica o convite pra todos os torcedores comparecerem ao ginásio Pedro Cão, no sábado, 3 da tarde, e levarem, portanto, a sua doação aí. Pode ser peça de roupa, cobertor, manta, meia, pra ser enviado aos povos turcos e sírios, vítimas do terremoto que ocasionou aí muitas vítimas e deixou milhões aí desajulados na semana passada. Bom, 7h24, parabéns à iniciativa do SESI Franca Basquetebol, e a gente conta com, claro, toda a torcida pra marcar presença no ginásio Pedro Cão. Bom, 7h24, parabéns à iniciativa do SESI Franca Basquetebol.